Oi gente, tudo bem? A minha dica de hoje é pra você que tem um fogão que tá assim, ó, todo feio, todo sem brilho, todo manchado. Então, mas com essa dica, ó, o seu fogão vai ficar assim, ó, todo brilhoso, todo lindo, com uma cara de novo. Gente, essa dica é sensacional, vale a pena você conferir. Então, bora lá, deixar esse fogão, ó, brilhando assim. Você vai precisar de dois produtos, ó, você vai precisar dessa pasta aqui, ó, é uma pasta para polir automotiva, ela é a número dois. Então, gente, isso aqui pra limpar inox não tem coisa melhor. Então, você vai precisar dessa pasta aqui pra limpar esses aqui, ó, em volta, desses queimadores aqui, ó, que tá com queimado. Então, a gente vai fazer uma misturinha de amônia com detergente. Só pra tirar aqui, ó, em volta aqui, que tá pretinho. Eu já tirei todas as grades, as bocas, deixei de molho ali, ó, no... Então, vamos lá. Primeiro, vamos limpar isso aqui, ó, tá? Pra ficar mais fácil. Vou pegar um vidrinho desse de borrifador. Vou colocar aqui, ó, um pouquinho de detergente. E eu vou pegar aqui, ó, amônia. Cuidado com isso aqui, que o cheiro é muito forte. Ó, e vou misturar aqui, ó, amônia com detergente. Fazer uma soluçãozinha. Dá uma chacoalhadinha. Vou aplicar, ó, aqui, nesses... E volta aqui, ó, onde que tá com essas... Com esses queimados aqui, pra ficar bem limpinho. Todas elas, ó. Aplica essa soluçãozinha aqui. Onde tiver com gordura encrostada, você aplica isso aqui, ó. Ó, vou deixar isso aqui agir por uns 10 minutinhos. E já venho limpar. E aqui também, ó, em volta aqui, ó, desse... Da onde tá os botão, ó, tá tudo encrostado aqui, ó, com gordura. Então, ó, vamos aplicar aqui também, ó, um pouquinho dessa solução. Amônia tem um cheirinho bem forte. Então, é aconselhável que você coloque luvas e máscara. Deixei aqui, ó, descansar aqui, ó, essa solução aqui. Uns 10 minutinhos, ó. E agora eu vou vir com, ó, uma escovinha. Essa é uma escovinha de limpeza mesmo. Elas têm umas cerdas mais duras, ó. Mas você pode estar utilizando uma escova de dente velha mesmo. E aí, ó, você vai esfregar aqui nessas... Nessas partezinhas aqui, ó. Você vai com a escovinha, ó. Esfrega bem aqui a escovinha, ó, que vai sair tudinho aquelas... Aqueles queimados que fica aqui. E agora, ó, vou pegar um pouco de água, uma bucha. E vamos retirar esse produto daqui. Lavando a bucha e retirando o produto. Vou pegar um paninho seco pra tirar o excesso do produto daqui. Fica mais fácil. Ó, retirei tudo. O produto que tava aqui. Tudo limpinho. Sem nada de produto, ó. Sem nenhum resíduo de produto, nem de gordura. Agora a gente vai... Deixar esse fogão brilhando com essa cera aqui. Isso é uma cera de policarro. Então, ó... É muito fácil de fazer o seu fogão ficar novinho de novo. Isso serve pro fogão, pra pilha... Onde você quiser limpar. Vai pegar o produto... E vamos... Esfregar no fogão. Vai tirar todas as manchas. Vai tirar os riscos. Vai deixar seu fogão brilhando, hein? Olha... Com o rio. Só você ir passando. Agora a gente vai retirar o excesso desse produto. Com o pano seco, ó. Vamos retirar aqui o excesso do produto. Agora eu venho com a buchinha, com o detergente. Vai retirar o restante, ó. Só o detergente agora. Vamos retirar o... O restante dessa pasta agora com o detergente. Retirou tudo. Agora, ó... Vamos com o paninho seco. Só pra vocês verem que maravilha. Aqui vai ficar o fogão. Secar tudinho aqui. E aí... Olha isso. Olha como ficou esse fogão. Gente, tá muito brilhante. Tá um brilho muito bonito mesmo. Então, gente, vale a pena, ó... Você que tem o fogão aí com mesa de inox, limpar com essa pasta. Porque, olha, seu fogão vai ficar brilhando. Tira... Quase todos os riscos que tem. Só não tira aqueles riscos muito profundos, mas aqueles riscos mais fininhos que tem. Sai tudo. E olha como ficou. Brilhando mesmo. Nem parece que é aquele fogão velhinho que vocês viram no começo. E aqui, ó... Ó, tá vendo? Tudo limpinho, ó... Agora, ó... Só colocar essas pecinhas aqui, ó... Que eu deixei... Que eu tinha deixado de molho. É... Numa solução com água quente, bicarbonato, vinagre e um pouquinho de amônia. E, ó... Aí depois eu só lavei e ficaram limpinhas. Então, ó... Vou colocar de volta aqui. E aí está, ó... Limpinho, brilhando, como se fosse novo. Olha. Maravilhoso. Então é isso, gente. Se você gostou, deixe o seu joinha, compartilhe o vídeo e se inscreva no canal. Tchau, pessoal. Até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.